A batata doce virou alimento da moda e está conquistando cada vez mais consumidores. Em Tupandia, a cultura faz parte da merenda escolar e o aumento no consumo faz com que surjam novas formas de aproveitamento. E uma delas é a coxinha de batata doce, que nós vamos aprender agora. A batata doce é uma cultura milenar e pode ser encontrada em todas as regiões do estado. No Rio Grande do Sul, a cultura ocupa uma área de 5 mil hectares, onde são produzidas 68 mil toneladas. Em Tupandia, a batata doce vem conquistando cada vez mais os consumidores, desde que começou a se fazer parte do cardápio nas escolas. Tanto que uma parceria com a Embrapa irá entregar mais de mil mudas de cultivares diferentes de batata doce para 24 produtores do município. Este ano, em parceria com a Embrapa, através do viveiro florestal da Fubra, a gente está divulgando as variedades da Embrapa, BRS Cuia, BRS Rubisol e BRS Amélia, para incentivar um pouco a mudança das variedades aqui de batata doce implantadas no município. Para trocar um pouco da genética também, da produção, incentivar o produtor ao consumo e aos benefícios do consumo da batata doce pela família. Dona Síria cultiva e fornece para as escolas do município duas variedades de batata doce. Ela produz de forma orgânica, sem a utilização de agrotóxico. O retorno é bastante valioso para nós. E uma forma de aproveitamento deliciosa desta raiz é a coxinha de batata doce assada. E para fazer 20 coxinhas de batata doce de tamanho médio, são necessários os seguintes ingredientes. E para nos ensinar a fazer uma receita com a batata doce, está com a gente a extensionista da Emater de Tupandi, a Salete, e a nutricionista da Prefeitura, a Tine. E nós vamos fazer uma coxinha de batata doce, né? Isso. A batata doce, por que você está usando ela? Me fala um pouquinho do poder nutritivo dela. Bom, a batata doce é um carboidrato complexo. Ele tem um baixo índice glicêmico, portanto ele é muito indicado até para diabéticos, porque ele libera essa glicose lentamente no sangue. Tem que ter cuidado, porque ela tem um valor calórico, sim, não pode ser abusada na quantidade, mas ela tem uma boa quantidade de fibras na casca. A cada 100 gramas, encontramos 2 gramas de fibra, então ela tem um alto poder digestivo também. Além do teor de fero, vitaminas A, C e E também. Por causa de tudo isso, ela virou um alimento da moda, né? É, queridinha do pessoal da musculação, né? Por causa desse baixo índice glicêmico, por liberar essa glicose lentamente no sangue, então ela dá mais energia por mais tempo. Vamos à receita, então? Vamos lá. A receita é da coxinha, então nós vamos pegar, cortar a batata, né? E colocar para cozinhar. É importante a água estar bem quente, para que não demore tanto o cozimento da batata. Enquanto a batata está cozinhando, mais ou menos quanto tempo ela fica? Uma meia hora, ao ponto de colocar o gafo e perceber que ela está macia. Enquanto isso, nós vamos preparando o molho do recheio da nossa coxinha. Vamos lá, Tini? Vamos lá, vamos cortar tomate, cebola, né? Os temperos que cada um tiver a sua preferência, em sua residência, né? Na sua horta, de preferência. O molho já está quase pronto. Enquanto a Tini está preparando o recheio das coxinhas, a Salete vai começar a preparar a massa, né, Salete? Sim, ela está mole já, já descascamos. Agora a gente vai pegar o garfo e amassar, né, para poder fazer a caminha, né, do recheio. Essa batata, ela cozinhou por quanto tempo, mais ou menos, Salete? Meia horinha, meia horinha. Em panela de pressão até vai mais rápido, mas meia horinha ela está... Ela não pode também estar muito mole, porque ela vai fazer às vezes a farinha de trigo, né? Então nós vamos... Sim, ela vai dar o formato da coxinha. Sim, exatamente. Normalmente se usa farinha de trigo, né? Então para quem tem intolerância ao glúten, essa é uma ótima opção, né? Sim. Agora o nosso recheio está pronto. Vamos tirar para ela esfriar um pouquinho, para a gente poder montar as coxinhas. Então agora, né, Tini, nós vamos fazer a caminha e botar o recheio na nossa coxinha. Vamos fazer a massa. Vamos montar a mão com a manteiga. Vamos dar uma amassada, para que todas as partes fiquem bem amassadas. E vamos colocar o recheio. Fechar, fazer primeiro um bolinho. E agora, formamos a nossa coxinha. O cheiro do molho está muito bom. Fica uma coxinha maior, para a gente poder modelar. Agora, então, a gente vai passar no ovo, para que a marinha de rosca grude, né? E o recheio pode ser de sua preferência, carne moída, outra carne, sardinha. Agora, então, a gente vai levar ao forno, aquecido a 250 graus, para dourar, né, misturar os sabores. Isso aí. 30 minutinhos está pronto. Após 30 minutos de forno, estão prontas as nossas coxinhas assadas. Estão aqui com a gente, que também trabalharam na receita, né, a nutricionista da prefeitura, a Vanessa e a Letícia. Vanessa, como é que surgiu essa receita? Bom, essa receita iniciou, a gente tem um trabalho aqui, nós do Serviço de Nutrição, juntamente com a Emater, então, que são os grupos de reeducação alimentar, né? Então, essa receita até foi uma participante do grupo, que trouxe, né, para nós a receita e a gente começou a elaborar ela nos grupos, né? A Salete também levou ela para os grupos de mulheres, para os grupos dos interiores, né, aqui do município. E a gente começou a trabalhar, então, em cima dessa receita, achando ela funcional pela batata doce, né? É um trabalho que os produtores aqui da região estão entregando a batata doce para a merenda escolar. Foi o que motivou esse trabalho com as escolas do município. Como é que está esse trabalho? Exatamente, os produtores, então, entregam a batata doce e outros alimentos lá, nas escolas, na creche. Vanessa, qual é o ponto alto dessas coxinhas? Bom, a principal vantagem dela, então, é de ser uma preparação feita no forno, assada, né? Então, ela é livre de gorduras, ela não é uma fritura, né? O que traz muito mais benefícios à nossa saúde, né? Muito mais saudável, né? Muito mais saudável por ser assada no forno, então, né? Fica muito mais prático também, né? Do que fazer uma fritura, né? Mas agora nós vamos experimentar as coxinhas assadas, meninas. Vamos lá? Vamos lá, vamos aproveitar. O salgadinho da carne com o doce da merenda é uma recepência alemã que gosta muito dessa mistura. Está aí, Ellen, uma forma diferente e gostosa de consumir a batata doce, um alimento que fornece muita energia. É verdade, Marco. A batata doce possui carboidratos que não permitem a elevação em excesso do nível de açúcar no sangue, sendo uma excelente opção para quem pratica exercícios. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.te.br e também no endereço youtube.com.br Emater RS Vamos lá, 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 vamos lá